Não sei O que foi que aconteceu? Não sei O senhor capotou o carro? Não sei Estou lhe fazendo outra pergunta Estou lhe respondendo, não sei Bebeu hoje? Não Não bebeu? Não sei Não sabe o... Não sei Como é que foi o acidente? Não sei Vai ficar só no não sei É Dirigiu o embriagado, o senhor sabe o que é crime Não sei Não sei E esse sangue na cabeça? Não sei Também não sei Tem alguma pessoa com o senhor no carro? Não Ela sozinha? Não sei Como é que foi a situação? Como é que foi a situação? Não sei Perdoar Não sei Não sei Você está sentindo? Estou O problema é seu Não sei Não Bom, Zé, como é seu nome? Não sei Também não sabe Ele não sabe de nada Está embriagado Ele capotou aquele carro aqui Não está não? Comecei com o filho aí O cheiro está muito forte Ah, é Ah, é Está embriagado pelo cheiro Pelo cheiro O senhor vai confirmar isso? Confirma aqui, ó Você vai confirmar aonde? Não Eu quero pova O seu cheiro Eu quero pova Pegou Eu vou Quem vai confirmar que eu estou embriagado? É você? Todo mundo aqui É você? Todo mundo como? O seu estado alterado Pada, rapaz Quem vai confirmar que eu estou embriagado? O senhor mesmo está confirmando O senhor mesmo está confirmando Eu estou confirmando? Então vamos parar por isso Vamos parar por aí? Acabou Como é o seu nome? Não sei Você não vai dizer o seu nome? Não Tá bom Eu vou mostrar o que eu estou falando do seu carro, tá bom? Pô, vem mais seu Está chegando agora um carro Pô, vem mais seu carro